Eu acho que quem era de esquerda está assustado, porque virou direita no seu pronunciamento hoje aqui. V. Exª falou tudo aquilo que a esquerda brasileira quer ouvir. Falou tudo, e tudo gravado. V. Exª deverá ser ministro do Supremo Tribunal Federal. O seu posicionamento aqui deve ter assustado muitas pessoas, muitos senadores, porque as suas respostas foram muito claras e objetivas e sem titubear em relação a qualquer assunto que foi colocado pelo que eu vi e pelo que eu ouvi.